Fala aí, Guerreira e Guerreira, Capitão Cacavo na área. Eu vou te falar nesse vídeo aqui de uma prática militar das nossas atividades de campo e que você pode aplicar nos teus estudos. Presta atenção nessa dica aqui. É o seguinte, ontem a gente estava numa mentoria do Elite 1000 e eu e o Thiago, a gente estava comentando como era ir para algumas atividades de campo, né? O quanto era desconfortável fazer algumas atividades. E a gente frisou bem que, embora fosse muito desconfortável, muito incômodo mesmo, a gente ainda assim cumprir as missões, cumprir as tarefas, né? Como que a gente faz isso? Como que o militar constrói essa habilidade, essa resiliência a ponto de estar sofrendo um certo incômodo e ainda assim prosseguir na missão, cumprir aquela atividade? A gente treina, isso é treinável, tá? E você pode treinar isso para os teus estudos. Então a gente treina, mesmo que inconscientemente, a capacidade de não dar tanta atenção assim para si mesmo. Aquela frase que você já deve ter ouvido, caga para a carcaça. Pois é, só que é um pouco mais profundo do que isso. Quando você começa a dar muito foco, muita atenção para como você está se sentindo e para aqueles aspectos que estão te incomodando, essas coisas começam a ganhar cada vez mais atenção na nossa cabeça. E o cérebro, ele fica buscando maneiras de fazer aquilo passar, tá entendendo? E se o cérebro está buscando maneiras do... Ah, o que eu vou fazer para esse frio passar? O que eu vou fazer para não ficar tão desconfortável assim? Você acaba tirando o teu foco daquela tarefa, da missão que você tem que cumprir. E o cumprimento da missão acaba sendo prejudicado. O cumprimento da tarefa acaba sendo prejudicado. E aí você deve, portanto, entender o seguinte. Você não precisa estar confortável, 100% confortável o tempo todo para fazer as tuas atividades. Para de buscar esse conforto. Para de buscar, sabe, se sentir da melhor maneira possível. Essa é a primeira coisa para você fazer. E a segunda coisa para você fazer, dê mais atenção à tua missão. Se a tua missão hoje é sentar e fazer uma redação, por exemplo, não interessa como você está se sentindo. Não interessa se você está confortável, se você está desconfortável, se você está seco ou está com o corpo molhado, se está de noite, se está de dia. Se o cumprimento da tua missão é fazer uma redação, cara, você vá fazer. É simples assim. O cumprimento dessa missão, ela tem que ser mais importante do que a maneira como você está se sentindo. E só que o que a galera faz? A grande maioria que está indo na época do estudo. Como ela se sente acaba sendo mais importante do que o estudo propriamente dito. Do que o sentar a bunda e fazer a atividade. Então, é uma grande dica que você pode trazer para o teu dia a dia ao começar a prestar mais atenção nas atividades e menos atenção em si mesmo. Isso não quer dizer que você vai, sei lá, morrer de fome, por exemplo. Situações idiotas, assim, que é óbvio que não vai acontecer. Desconforto, sono, essas coisas que são naturais da gente sentir, para de ficar dando tanta atenção para isso. Porque é normal se sentir assim. É normal ter sono. É normal estar desconfortável. É normal ficar fisicamente incomodado com a cadeira, com a postura. Você tem que botar na frente disso o cumprimento das tuas tarefas. Tá bom? Então, fica aqui essa dica para você. Esse exercício é uma prática. Você não vai ganhar essa habilidade, óbvio, do dia para a noite. Você vai ter que praticar. Mas faz o teste aí e depois comenta. Fala aqui nos comentários. Manda lá no nosso Instagram. Eu quero saber se está funcionando com você. Forte abraço. A gente se vê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí